Fala galera da Games na Área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai ver uma gameplayzinha de Evelyn que eu fiz aqui, bora dar uma agilizada e bora pra play. Então galera, aqui ó, eu tô treinando com a Evelyn porque eu quero pegar um jungle que é ferradão na jungle e a Evelyn é muito boa por causa disso, porque ela fica invisível. Bom, aqui no começo, ó, já tive uma ajudinha dos meus amiguinhos, isso ajuda muito pro jungle, sem zoeira, sem zoeira você dá esse lixo, vocês vão ver que eu vou conseguir acabar a jungle muito mais, muito mais rápido, então é principalmente pra eu que tô testando com a Evelyn, isso me ajuda demais. Já tô fazendo aqui os golems, ó, muito rápido, não deu nem um minuto de game já, né, eu já tô terminando os golems. Enquanto isso, aqui embaixo, ó, já morreu a Luluzinha, que me lascou, mas ó, bora dar uma olhada, eu tô vindo aqui, ó, já fui em cima da DC, bom, dei um medinho neles, dei um medinho neles, já tá bom, já tá bom. Fazer o que? Infelizmente a Lulu acabou morrendo logo no começo, velho, mas tudo bem, tudo bem porque me ajudaram e me deram o lixo, ó, bora lá, o jungle lá em cima, ó, tô chegando, já vi que o jungle tá lá batendo no mid, o mid batendo no jungle, opa, morreu facinho, morreu facinho, ele tava lá atrás do aranguejo, mano, e nem bateu na Diana, a Diana foi só metendo porrada nele, aí cheguei lá, matei ele e fiz o aranguejo. Fazer o que? Ó, aqui no mid, ó, opa, mais um gank 15, caralho, velho. Meu ult não deu dano nele? Porque assim, meu ult dá mais dano quando ele tá, tipo, com 30% de vida, mas pelo que eu vi, tava com pouca vida, velho, achei que ia matar no ult, mas tudo bem. Tô chegando aqui, ó, epa. Levei uma porradinha, melhor voltar na base, né? Melhor voltar na base depois dessa porrada. Caramba, velho. Bom, já vou fazer aqui os buffs de novo, o head, porque o drag já tá pra chegar, né? Enquanto isso, ó, a galera aqui no bot tá toda lascada. A Mari tá jogando comigo, ela tá de timo, tá lá em cima, ó, eu vindo aqui por trás, ó. Opa! Gastaram flash agora, gastaram flash, já pelo menos foi mais uma boa caralho lá no mid. É. Ó, chegando na surdina. Aham! Eita, não pulei em cima dela, mas... Oh, matei. O head matou, fez o trabalho pra mim. Já matei, tá ótimo. Ela é muito boa, né, no sustain também. Quando ela fica invisível, ela recupera a vida. Já vi que eu matei e o jungle tá lá no top, eu tô puxando aqui o drag. Galera me ajudando. A Mari morreu, mas foi bom, assim, porque o jungle inimigo foi lá pro top, aproveitei pra fazer o drag. Muito fácil, velho. Ó, eu vim daqui invisíveis. O bom da Evelyn é isso, principalmente pra quem não sabe jogar de jungle. Ela é muito boa pra pular em cima, ó. E você fica invisível. Aí, não sei se vocês perceberam, eu tive que ficar um pouco de fora na luta, porque eu tava muito fraco de vida. E eu não podia morrer, né. Então, na fight eu fiquei um pouquinho mais pra trás pra não apanhar. Opa, o arauto chegou. Já vou fazer a parte de cima aqui da jungle pra ficar próximo do arauto. Enquanto isso, lá no mid, o jungle inimigo matou o mid. Caraca. A Mari destruiu a torre. A Mari tá de time, tá detonando. A Mari tá treinando o... Ó, aqui. Eu quis chamar a Mari pra fight. Achei que ela vinha, ó. Chamei, 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 chamei. Ela não chegou a tempo. Se ela não tivesse descido na hora que eu chamei... Ai, tio lá, seguiu o capetimo. A Mari tá testando a... Morreu também. Se ela não tivesse descido na hora que eu chamei... Vou gravar a Diana aqui agora. Mas de boa. Ó, chegando de novo. Vai, tá deu. Aragames, bravíssimo. Meteu porrada. Opa. Um escapou, mas o outro morreu. Ah, agora chegou a outra que vai morrer também. Tô correndo lá, ó. Boa. Já usei o charmezinho e destruí. O bom que com isso a gente conseguiu fazer... O War Out. Ó, a Mari com a skin do capetimo. Bonitinha a skin, né? Bom, tem gente aqui? Não, tudo de boa. Vou botar a base e deixar a Mari aí que ela já puxou a torre dela. Bom, enquanto eu estou aqui, o que eu vou fazer? Vamos ver. Fazer o head, né? Não, vou lá defender o mid porque tá tendo mó treta. Eu não fui na treta. Deixei os caras morrer na treta porque senão eu ia morrer também. Fiquei aqui só de boa. Opa, chegou por trás. Morreu. Não sabia que eu tava aí. Ah, rapaz. Morreu a Kali. Tadinha. Aproveitei pra fazer o head agora. Eita, aproveitei pra morrer, né? Bom que eu tenho flash. Ai, ai, corre. Não, não deu certo. Bora filmar o Rodecary. Tá correndo pra matar. Será que vai matar? Matou já. Rapaz, ele lutou. Não lutou. Que bom. Que bom. Bom demais. Quem é que tá lá? Sou eu que tô lá? Quem é que tá lá? Nem vi quem é que fez o dragão. Foi a Diana, pô. Mas é isso aí. Ó, Mari de Capetino. Eita, vai morrer. Vai morrer. Cadê? Ó, muito do bom. Eu cheguei aqui. Matei. E tô subindo aqui pra defender a torre, mas não consegui. Não consegui. Voltei, peguei vidinha e vou defender lá embaixo. Bora lá. Correr atrás desse Garen. Bom, só defender. Aqui, ó. Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui como é que está aqui atrás, ó. Tentar pegar esse AD Carry. Ih! Muito bom. Destruiu o AD Carry. Porra, fiquei preso. Odeio ficar preso. Os caras me viram aqui, mas eu fico invisível facinho. Dá pra fazer uma play aqui, ó. Mas não fizemos play. Decidimos avançar, já que tá com o Aralto lá. Aqui, ó. Metei porrada nela. Tô muito forte, velho. Já posso ir dando porrada em todo o meu. Boa. É, pra quem não sabe, a Evelyn, na época que eu jogava LOL de PC, a Evelyn era o meu main, assim. Era o que eu mais gostava de jogar. Só que era outra a Evelyn. Tipo... A Evelyn... É... Não era tão bonita quanto agora. Ganhamos. E ela era o meu bem, galera. Então, vocês viram aqui a Evelyn destruída. Eu tô começando a aprender de Evelyn. Vamos ter mais gameplays de Evelyn. Se você curtiu as dicas que eu passei aqui, já dá o like. E não se esquece de se inscrever pra dar uma força aqui no Ara Games. Esse canal que tá começando, mas, ó, promete muito, galera. Dá uma olhada nos itens que eu comprei. Fiquei 8 barra 2 MVP no meu treino de Evelyn. Então, sensacional. De dano. O Capetivo deu mais dano que eu, velho. A Mariana tava, ó, arrasando na play. Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. E nos vemos agora, ó. Vou deixar playlists, inclusive, pra vocês. Não se esquece de me seguir também no Instagram e no Twitter. Nos vemos agora nos próximos vídeos e... Falou!